Música Ó, Spock, é o seguinte Oi A regra é Não, não, não ganha Deixa eu ganhar Eu já começo comprando dois, beleza Entendo, também sou Qual é, mano? Ah, mano, não tem muito o que fazer Eu já comecei comprando dois Nossa, o Spock tá com um chapéuzinho do BTS Que bonitinho Só por causa disso o Gabi vai comprar também Que BTS Não, na verdade Eu sou o chorão do Charlie Brown Jr Você é o chorão, cara É, verdade Só os Roblox sabem, mano Só os Roblox sabem Que carto horrível, mano Você não viu que eu coloquei agora há pouco, então, né Não Boa, Guinness Half-Wild Nossa senhora, já começou como, velho? Nossa senhora Alguém pegou, hein? Não, eu consegui pegar uma mão horrorosa ainda Vai se lascar Boa, Pacão Meu Deus, o Spock tirou todas as defesas dele É uma anta Vai Mas é uma anta Relaxa Não, não, deixa, deixa seus olhos Deixa Deixa Eu quero que ele sofra agora, vai Eu interrompi, foi mal Eu achei que era a minha vez Não, não, não Deixa o Pock, eu sofrei só pra aprender a não tirar todas as defesas dele Vai lá, vai lá É bom aprender na porrada, vai Bobão Ó, é, mano Tá travada a guerra Isso, isso Ó, você solta essa aqui, ó, Pacão Essa aqui é a dica Eu tô aprendendo a me defender, tá? Isso Uau É Bom Vamos matar o Guinness Vamos ver o que acontece Boa Olha lá, ó É pessoal, hein É pessoal, hein, meu nome Ô, ô Guinness Ele comprou 12 Mais um favor Calma, tem mais Compre aí Namoralzinho Vou comprar Vou comprar Minha meta é alguém chegar a 200, tá? Tá Tá Escolhe uma cor, Spock Azul Escolhe uma cor, Gabs Azul Eu disse azul, desgraçado Mantenha essa bosta aqui, mano Eu não tô nem aí pro que você falou Então, verde Tá bom, então Então, tá bom, né? Gente, vamos jogar normal? Vai, por favor, Spock Vai Ó, é, véi Coé, coé Ah, mas tudo Bem normal mesmo Vai, Guinness Beleza Eu não tô entendendo Vocês tão pulando as vezes Tá, então Escolhe uma cor, Spock Azul Escolhe uma cor, Gabs É Amarelo Escolhe uma cor, Guinness Azul É muito desgraçado, velho É muito grande Escolhe uma cor, que pode, pode Deixa eu jogar Escolhe uma cor, então, vai Azul Escolhe uma cor, é Vermelho Ó lá Dei a cal, games Ai, a minha recompensa É comprar carta Ó, que beleza Escolheu vermelho Ah, eu entendi o que ele ia fazer Eu entendi o que ele ia fazer É o... é o super combo Ah, não Ah, não Lascou-se, velho Ah, Spock Lága de ser burro Você parou todo Espera que comprei Cara, que animal, velho Você comprou? Não, não é assim que joga Animula Ué, mas você tem a carta pra jogar Não, não Você tá que nem aquele povo Não Você tá que nem aquele povo Não pode usar tal arma do game Não, Spock Que você impediu o combo Deixa o combo rolar Ah, eu vou jogar isso aqui Foda-se Me dá, Ignace Ah, estragou o combo, mané Aí, ó NUF! Não, não, não Tem que jogar com o combo Para de estragar os combos Não vamos jogar mais carta, então Nessa desgraça Quando não for sua vez Você tá com a minha puta Ele tá prendendo, velho Ele tá prendendo O Spock ainda não escolheu O que é que vai mudar Tudo no pé Ele não escolheu O que é que ele não escolheu O que é que ele não escolheu? 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 Joga a carta Esses grãs falam que não é pra jogar Tem que bater na mesa Quando joga um 6, Spock Ah, eu não sei Se existe essa moda É, por exemplo Quando faz assim, ó Você bate na Caraca, um braço quadrado, mano O cara é monstrão É o Toguro do Uno, né, mano? Boa, vai estar o Uno É, deu mais ou menos certo Deu mais ou menos certo Boa, boa, meu nobre A renda do que, filha da puta? Do Souzones Aí é triste É isso É verdade Vai, você que inverteu, Gabs Apanha Vai, vai, renda Você entrou no meu genjutsu Caraca, Spock Ah, você não tem mais que se lascar, meu Nossa senhora, meu Gabs, você tem um mais dois? Tenho Não tem mais O que das roucas é muito bom, velho? Eu não riria se eu fosse você não, hein, Souzones Por quê? Você vai entender o porquê agora Cara, você me ajudou, obrigado Me ajudou ele, desgraça Nossa Exato Ele veio o que que, né Podia ter acontecido Se trocar comigo é humilde Não é humilde Ah, atrás, Spock Ah, eu tô tão lascado no nível Eu quero segurar muito essa carta aqui, velho Não Eu quero segurar muito isso aqui pra quando dobrar as cartas, velho Ah, eu tô tão lascado no nível Ah, ele quer ter um mais 99, aí deixa eu dar um cheirinho nele É, eu quero mais 191 Aqui, oh, olha só a emoção aqui, chat Ah, eu tô muito lascado Ah, eu tô muito lascado Olha, ué, não era na direção oposta, não era pra ficar com a mão do Guinness? Não, é na direção atual, a direção correta. E speedrun, mano. Speedrun Games. Então, zero. Ah, que... Nossa, meu número favorito. E zero de novo. Tá bom. É um lixo, né, cara? Pô, é foda. Toma. Não, pô, é foda. Toma. Ok, sem mais delongas, que comecem os jogos. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Nossa! Eu não vi que ele tinha três quadros. Ele tava com três, mano. Você soltou na hora cerdoso. Não tá lagando. Não tá lagando. Beleza. Não tá? Real? É, ele fez uma atualização. Agora não laga mais. Caraca, que da... Eita. Não tem quarto pra jogar. Agora sim. Ele tá sendo herônico, Gabs. Ai, ai. Não sei porque que eu gasto ainda. Eu não tinha o que gastar mesmo. Obrigado, Spock. Cara, era a única cor que não podia, velho. É por isso que vocês falam a cor e eu ignoro, mano. Sério. Isso é mol lixo, né, cara? Ai, ó. Começou o combo. Eu vou até ligar a luz aqui, velho. Eu vou até tomar aqui, mano. Vou até tomar porque no c*** já toma, velho. Isso é mol lixo, né, cara? Por que que você faz isso, Guinness? Por que, cara? Vai lá, Spock. Vou normalizar um pouquinho. Ah. Vai lá, Spock. Boa, Spock. Vai lá, Spock. Cara, você é lixo demais, Gabs. Na moral. Vai lá, Spock. Não, tô brincando. Vai lá, Spock. F***. Nossa, eu precisava de mais quatro. Drone cards are now x2. Nossa, se o mais 99 tivesse aqui agora, velho. Big, 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 big. Puts, grila, mano. Imagina a pessoa comprar 198 cartas. Ia ser maravilhoso, cara. Não, é meu. Oh, Gabs. Agora é sua, Spock. Qual é... Eu tava só esperando pra ver a tua intensa assassina, moleque. Toma. Ixi. Não. Uh. Ah, é assim? Então, beleza. Pera aí, pera aí. Já que você tá com isso. Ah, mas eu vou abrir uma pessoa. Ah. Ah, um. Ah, não, mano. Nossa. Ah, ele tá com mais 99 no final pra dar o Fatality. E aí, gente? Vocês querem... Comer alguma coisa? Ir no sushi? Queria comer o rabo do Guinness. Enquanto o Guinness fica aí se divertindo, o que vocês acham? Nossa, vai se lascar, mano. Mais próximo de My99, cara. Chega isso aí, essa bosta aí. Dizzy Direction. Nossa, eu tô tonto, gente. Tô tonto igual eu já sou. Desorganized. Ah, não. Ah, não. Se lascou. Uhul. Uhul. Meu pai, que bagunça. Uhul. Calmou, calmou. Faz o... Faz o quê? O que eu ia fazer? O que eu ia falar? Não, não. Eu não vou... Não vou zoar o Spock, não. Tá, pera aí. Alguém se meteu na jogada. Não consigo ver porque tá tudo desfocado. Eu também não. Tem que clicar e não vai. Ué? Tem que clicar na seta, tá? Spock. É, eu tô tentando. Aí arrumou as cartas. Graças. Nerd player gets my zoomed. Na verdade, quem vai ficar my zoomed é você, Gabs. Na verdade... É ele? Ah, não. Começou. Mano, ele tem o deck de Huguinho inteiro na mão dele, velho. Vai. Bota... Não! Calma. Vai você mesmo. Spock, você só levou a vez pro Guinan, cê sabe, né? Cê não precisa comprar nada. Ah, mas é o negócio de comprar dinheiro. Saber que fizeram uma atualização e agora não trava mais, mano. Será? Trava sim, velho. Trava sim, velho. Mano, então. Cê vai me devolver essa porra aí, cê sabe, né? Ah, travou. Tadinho. Ah... Pelo menos nas novas... Ah, ajuda aí, ô! Alguém pega esse daqui que não trava. Tá bom, vou te ajudar. Ah, mais carta, velho. Random player's thorn! Caraca? Então tá. Nothing happens! Ó, essa carta é boa, hein? Essa carta é boa, hein? Only feijoada! Only feijoada é boa, mas tá travando! Serei obrigado a fazer isso, Mr. Guinan. Compre. Ah, comprar. Sai daqui, moleque. Ô, moleque! Ó, é, mano. Tu tá de tiração? Você tem menos cartas, mano. Era o único que... You are tiração, man! Qual é, moleque? Ok, mano. Pra rir. E aí? Mano, mano. Pior que ele comprou, velho. Vai, Spock. Vai, Spock. Não tá dando pra jogar, tá travando tudo. Tenta agora, então. Tenta agora. Ah, mano... Vai, Spock. O Pokão é mó de boa, mano. You are famous! Ai, velho. Nossa senhora. Tava continuando aí. Veio um tijolo ali no meio das cartas. Ué? Não consigo, mano. Tá todo mundo clicando, certeza, velho. Ah, e o melhor de tudo sabe qual é, eu vou ter que comprar. Plus four! Que bagulho chato, não quero mais ser famoso não, velho. Plus two! Ah, é assim então? Caraca. Não, não interrompe combo, Spock. Eu só tô clicando no que dá aqui, mano. Então, não clica, porque você acaba com o combo, espera chegar a sua vez. Aí eu vou ficar com 300 cartas aqui na mão. Espera chegar a sua vez. Não! Mas eu não sei quando é minha vez, a tela tá lagada. Mas eu quero o combo, ela tá na sua vez. Você prefere o combo do que a minha tela lagada? É, eu quase cuspi, velho. Essa risada é de barata. Vamos ver se ele vai rir agora, vai. Eu vou rir pra caraca, filho. Tu cabe, sai. Segura, segura. Ó, Spock. Comba. É pra combar. Nega, nega, Spock, nega. Toca um proibido, toca um proibido. Rápido, 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 senão você vai combar. Filho da puta. Quem ri por último ri melhor, otário. É verdade, Guinness. É, você tem completa razão. Vira pra mim aqui rapidão pra ver o negócio. Beleza, rapaziada. Quem ri por último ri melhor. É os guris. VAMBORA! Meu Deus. Fica tranquilo. Relaxou. Tá, tá, tá. Vamos ver quem tem mais defesa aí. Pocão? Pocão, você tem defesa, não é possível. Pera. Eu também tenho defesa. Ah! Impediu! Impediu! Que burro! Cortou 99! Ai, eu cortei, merda. Fui burro pra caramba. Merda, eu pensei que eu ia inverter, não ia. Cortou, que burro. Burro, burro. Acho que qualquer carta que você joga interrompe, mano. Essa é a bosta. Ah, foi burro, foi burro, foi burro. Podre, podre, podre. Vamos ver o que você tem aqui, Spock. Opa, louco. O cara tá tão pistola comigo que nega minha jogada pra caramba. Claro, você cancelou 99. Você é escória da mesa. Ah, mano, eu cancelei o 99 meu ainda. Que tristeza, Spock. Que tristeza. Relaxa, o 99 vai voltar pra você de uma forma ou de outra, mano. Eu juro. Qual é, mano? Não quero jogar, não. Tá tranquilo, velho. Eu esqueci, né? Não tem fim. Como assim? Cara, é minha vez? Nunca acaba. Ok. Ainda bem que eles fizeram essa atualização nova, mano. É, não trava mais. Não trava mais, é verdade. É, pra mim trava. É sério? É sério, mano. É sério. Porque pra mim trava... Ai, velho. Ué... Gente, eu tô ficando com raiva nesse jogo. Quais a... Seja bem-vindo. Quais a... Seja bem-vindo. Não vai vocês, Spock e Chris. Na verdade, eu mudei de ideia. Na verdade, vai os guri. E eu vou tocar um mais dois agora. Vou tocar em mim mesmo. E eu vou jogar essa carta. Comprou o Pokémon. E eu vou trocar agora. Vai lá, Poki. Não, espera que largou. Pronto, vai! Peraí que ela agulha foda. Vai se catar, hein, mano. Não gostei, não. Go again! Thank you, my dude. Ixi, mais dois. Como se não fosse o suficiente, né? Eu tô tentando negar a jogada, só que... Aí, pronto. Jump in! Você que não vai jogar esporte. E digo mais, e digo mais, você... Não, peraí, calma, relaxa. Deixa que eu faço aqui. Primeiramente... Boa noite. Tá bom, então vai voltar pro poc que era a ideia principal. Na verdade vai voltar pra você que era a ideia principal. Cara, a ideia principal era o pocão, mané. Para! É verdade, pocão, é verdade. Eu não tô gostando desse negócio de me deixar fora aí, viu? Na verdade, o Guinness, vai ter que voltar pra você, cara. Porque a ideia principal é essa. Mano, a ideia principal era o pocão, cara! Pô, é pra... Nossa! Poxa! Vai tirar as minhas melhores cartas, quer ver? Vou tirar as minhas melhores noventa cartas. Ai, que bosta, velho. Só fiquei com bosta na mão. A contagem regressiva, a contagem regressiva. Um dia para, família. Um dia para. É, o update demorou, mas chegou aqui. Parou de trabalhar, eu falei, velho. Valeu, pocão. Nossa, agora só jogos passivos, né? Não é possível. Como que tira o chat daqui? Ah, tá, lembrei. É o TAB! Hummm... É em você mesmo. Não. Na verdade, era pra... Ai, que merda. Isso era jogada pacífica? Quer ver que eu vou tomar o mais noventa e nove? Ué, é o mais pacífico que a gente consegue jogar. Bom, chegou perto. Chegou perto. Pocão, foi mal, meu nobre. Fala! Fala nele! Fala nele! Fala nele! Falei nada! Falei nada! Foi mal, meu nobre! Só que agora é mais munição pra vocês, seus otários. Foi mal, meu nobre. Toma, volta aí, meu otário. Você tem pra combar? Tem. Então não joga. Ah, achei que ele meteu essa. Pensei que ele meteu. Não, não. Eu quero que todo mundo... Boa, Gabi! Não deu pra combar? Você precisa ter um jogo. Eu perguntei a cor correta, né? Ah, eu não perguntei a cor. Foi mal, foi mal. Tá, qual que é a sua cor pra combar no Pocão, Gabi? Vamos fazer um negócio legal. Amarelo, beleza? Oh, Pocão, estou sentindo a hostilidade da sua parte. Seguinos, nunca mais vem no meu apartamento, velho. Nunca vem aqui, senão eu vou te jogar da janela. Eu só quero te ajudar a acabar o jogo, Solzones. Ah, quer? Quer? Tô vendo como você quer. Porra, que ajuda, hein, Pocão. Obrigado. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Não, idiota! Vermelho! Cara, vocês são... Nossa, velho. Vocês são terríveis. Mas você ia jogar de qualquer jeito. Não, cara. Eu tinha outra! Vermelha! Burro! É o vermelho aí, Solzones! Vai perder isso! Nossa, só de raiva, Solzones. Só de raiva, mano. O Guinness vai comprar. Só de ódio, velho. Ah, vou mesmo. Ok, sou eu de novo, né? Não. Ah, não. Por que eu fiz isso? Beleza, beleza. Por que que você fez isso, Gabi? Eu não sei, cara. Vai, me dá uma boa explicação que eu toco no Spock ao invés de você. Vai, vai. Cara, assim, eu meio que me empolguei, entendeu? É isso, taca no Spock. Você gaguejou? Você gaguejou? Ele me convenceu com a explicação dele. Gabi, eu sei que você consegue comprar, vai. Não consigo, você consegue? Eu? É. Cara, eu acho que consigo. Você consegue? Talvez. Então beleza, então compra. Uhu! Ai! Ai, aqueles mais quatro tão fazendo falta, né, família? Nossa! 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 Que destreza! Viu aí, Gabis? A nova atualização não trava mais, mano. Viu aí, Gabis? A nova atualização, cara? Olha só, cara! É, não laga nada! Lizin! Lizin! Ah, mano, também mais quatro ainda, velho. Vamos evitar o Gabis de jogar, né? Eu acho que é uma inteligente opção aqui. Evitar o Gabis quando de jogar? Eu acho que o Gabis... Meu Deus do céu, agora fudu, cara. Agora fudu, cara. Agora fudu, cara. Agora fudu. Continuar evitando o Gabis de jogar, calma aí, velho. Boa, boa. É uma opção inteligente. Minhas cartas parecem um ratatim na minha mão. Tá tudo colorido, tudo bagunçado. E tá ao contrário ainda. Inverte color agora, otário. Nossa! Que pariu, nem sei que cara! Mano, é estranho. Nossa, organiza essa bosta, pelo amor de Deus. Ai, que vontade. Ai, vontade de bater. Pulo o Gabis. Isso, God, God. Pulo o Gabis. Ai... Vai com medo, Otário? Bom, obrigado! Upside down, é os guris. Gabis, por favor, não me ataca, ok? Não fala comigo, não fala comigo. Você não vai me atacar, você promete? Não, não. Nossa, ainda bem que eu posso confiar em você, Gabis. Eu não gostaria muito disso, não. Você compra mais quatro aí, por favor. Beleza, vingancinha é um prato que se come infantil, né mano? Mas beleza, vai, vai. Gabis, sério. Pacífico, pode ser? Eu posso. Tá, já que ele não responde, então... Eu não f***, eu não f***, eu não f***, eu não f***. Ah, mano, tá travando. Nada acontece, only feijada. É o 1 do filme 2, véi. Sou eu, será? Sou eu, sou eu? Não. Aí, troca com a menor... Aí... Vai lá. Nossa, que mão do demônio. Tome esse exército de sete aí. Meu Deus. Putz. Putz. Não, peraí, peraí, peraí. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu fazer um bagu... Boa jogada, Pocão. Não tá entendendo mais nada. É clickbait, é seta. É seta. Cuida clickbait agora, velho. Ó, é, mano. Caraca. Peraí, então. Vamos brincar. Você não quer que estoque, cara? Você tá fazendo eu comprar? Ô, eu não tenho nada que ver com essa briguinha de vocês. É 2. É 2. É 2. Ô, Pocão. Eu quero deslagar, véi, só. Tá, tinha uma ideia. Guinness, vamos brincar aí. De você sabe o quê, vai. Eu, você, você e eu. No! Não rolou. Ai, ai, cagou com a brincadeira. Eu e você, você e eu. Bora, bora. Vambora. Na verdade, eu e o Spock. Vai, Spock. Ah, pelo menos... O B.O. tá lá em cima, ó. O B.O. tá lá em cima. Puta, sério que não tem nenhum set aqui? É um monte. Procurar. Não, são soluções, são soluções. Na moral, na moral. Só que eu consegui clicar na casa! Eu não sou o que tem. Nossa, não tá lagando. Nossa, e nem f... O que não sou muito f... Nem f... Que eu comprei um set. Valeu Ghost, muito obrigado pelos anos também. Sério que você comprou um set. Nossa, que lixo. Pô, plus two. Mô? Eu tenho que clicar com muito cuidado aqui, peraí. It's fantastic. You can wash my hands. Filho da puta corno. Vou te matar, vou te fazer comprar. Come on, Gabs. Let's go, Gabs. Vou gastar, vou gastar tudo na minha mão. E o Gabs vai chupar um cana. Ah, mano, vocês estão parando o combo, véi. Ai meu Deus, é um zero. Vai lá, espocão. Pega essa bomba pra tu. Sabia que o zero fazia isso. Ah, peraí, é minha vez? Não, não, não. Ah, minha. Cala a boca. Aquela. Isso. Come on, go. Rock and roll. É o Pock, Chris. Vai lá, Chris. Vai lá, Pock. Toca um azul. Azul, azul, azul. Azul. Boa, Pock. Isso, Pock. Boa. Pote na mesa. Ah, mano. Tem um botão certo que aperta pra bater a mãozinha? S. S ou clicar lá embaixo. Speed remote. Vai rapidão, rapidão, rapidão. Gol, 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 gol. Não. Faz o Guinness comprar. Pelo amor de Deus. Mano. Pocão, é muito inteligente, Pocão. Pocão, tem que fazer o Guinness comprar, Pocão. Eu tô conseguindo nem jogar, irmão. Pocão. O Spock. Mais um. Mais um. Mas você tem que ficar folheando a sua mão pra esperar pra conseguir pegar um mais dois, Pocão. Easy. É óbvio que foi easy, cara. Ah, tenta atualizar o Roblox aí, mano. Parou de travar. É sério, mano. Tô sofrendo bullying aqui, Pocão. É, eu sei como é que é, Spock. Eu sofro há quatro anos. Compre duas camisetas e ganhe mais uma usando o cupom CAMISETAGRATIS. Corre que é por tempo limitado, hein. Link na descrição. Manda pros amigos no zap. É sério. É sério. Beleza.